O que é que você chama de canseira? Não vai entrar você em prémio. Vou postar no grupo, viu? Você vai filmar? Já estou, já. Olha lá, não, não. Está doendo, Caio? Está. Então agora... Agora no meio. Agora vai continuar bem, caralho. Aí, olha. Você está louco. Vai. Vai, Lu, põe a outra bem no imbigo aí, ó. Agora ele vai... Onde você vai? Calma aí. Aí, ó. Aí, Luan. É, ó. Aí, ó. Agora vai. Não, calma. Não, não voltou nada. Não, não voltou nada. Não, não voltou nada. Não puxa, não. Não puxa, não, que vai doer, ó. Ô, não puxa, não, que eu já puxei. Vai doer, ó. Calma aí, vai doer. Ó, aqui dói. Está doendo, calma. Aqui vai doer o pelo, já puxou. Eu já senti a dor. Só botando assim. Vai de uma vez, Caio. É, ó. Tá, 10, 15, 15, 15, 15, 15. Olha aí, oi. Dá que me deve... Vai entrar aí, ó.